E ele vem aí, senhoras e senhores! Um dos maiores nomes do gospel no Brasil pra cantar essa música que, como eu falei, todo brasileiro canta, todo brasileiro sabe e, como disse Lúcio, até quem não tem fé, quando ouve essa música, passa a ter. Já ganhou versões em espanhol, italiano e até em japonês. Sobe o som pra gente cantar junto nesse momento lindo. Regis Danese! 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 Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim E o Caldeirão não para E o Caldeirão não para Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Que lindo, vocês são lindas demais Ah, que momento lindo, que coisa especial Vê todo mundo cantando Imagino o resto que sua vida é assim É momentos incríveis de luz De fé compartilhada De energia muito boa Poder levar essa música, essa mensagem Para milhões de brasileiros Com certeza, que auditório Que coisa mais linda, que coral lindo E a mensagem de fé, de esperança Ela é sempre bem vinda E eu canto o que eu vivo, vivo o que eu canto A minha casa é uma casa de milagres Essa música, inclusive, ela Aposto eu, tenho certeza que ela Tomou um outro sentimento para você Depois do que aconteceu em 2023 com você Sim, sim Você, a gente acompanhou Você passou por um acidente, uma coisa terrível E conseguiu se recuperar De uma forma abençoada, né? É Aos olhos humanos, eu achei que eu ia morrer Porque o carro não sobrou nada Era uma caminhonete Se fosse um carro pequeno, então Eu achei que eu ia morrer Mas Se eu estou aqui hoje É porque Deus ainda tem algo Para fazer através de mim E Me deu uma nova chance Quando eu disse que a minha casa É uma casa de milagres A minha filha A Brenda Danese Quando ela tinha 2 anos e 10 meses Ela teve leucemia Teve momentos que ela foi parar na UTI Desenganada Pelos médicos Nós oramos Nós clamamos E hoje ela é um milagre Está com 14 anos Sem nenhuma sequência Uau Quando a gente tem fé A fé Eu não estou falando aqui de religião Estou falando da fé Você quando tem fé O sobrenatural Ele pode acontecer na sua vida também Basta você crer Tenha fé que Você também vai viver Grandes milagres Foi lindo ver as nossas back vocals Cantando junto com você Aliás, eu quero falar aqui Uma salva de palmas Para a Keila e para a Erika Que elas arrebentam sempre Que beleza Vem para cá meninas Vem para cá Deus abençoe Vocês A gente sempre vê vocês Aqui no palco do Caldeirão Sempre cantando Maravilhosamente bem Mas a influência gospel Ela é presente na trajetória de vocês? Tem que ser né? Sim Eu particularmente Boa tarde a todos Eu comecei no meio gospel Aos 12 anos No canto coral E aos 14 eu já iniciei Fazendo back para cantores evangélicos Fiz grandes nomes da música gospel E infelizmente Não tive oportunidade na época De fazer para o Regis E hoje eu estou tendo essa oportunidade Que bom Que legal E a gente tem grandes referências De cantoras gospel Americanas Como Whitney A Eretta Frank Elas começaram também Iniciaram também Também começaram né? Na igreja Sim, sim Nós temos isso como referência assim Para a nossa vida Porque pelo menos na minha época no gospel Negras que cantassem assim Eu só Eu tinha como referência aqui no Brasil Grupo elas E fora o gospel Fat Family Que é um estouro até hoje né? Sim E aí é isso E você? Olha, eu acho que como qualquer cantora A gente acaba tendo referência muito no gospel Porque o gospel ele Inspira muitos ritmos né? Como soul Como jazz E aí a gente vai aprendendo E a gente vai tendo essas referências Até mesmo quando essas músicas que são gospel E a gente nem sabe E está todo mundo cantando Verdade Não é só a galera religiosa Que canta essas músicas É verdade É verdade Acaba pegando todos os lugares Exato E assim Vamos ouvir Eu queria pedir para vocês aqui Uma música que vocês gostam de cantar Já que a gente está falando tanto aqui Da voz, da potência Canta pra gente aqui na boca pura mesmo Nossa, eu joguei elas na fogueira aqui gente No susto vai A gente vai cantar então Aretha Porque Aretha canta muito músicas gospel Que as pessoas nem sabem que são E estão cantando aí no dia a dia Exatamente Para casamento Para felicidade Para tristeza Manda ver Manda ver Erika Say a little prayer for you Wow Say a little prayer for you The moment I wake up Before I put on my make up Say a little prayer for you É uma das conhecidas Mandar um beijão para minha esposa linda que está ali Kelly Danese Meu filho Meu primogênito Bruno Danese Estão ali Inclusive essa música A Kelly faz parte da Sim O jogo com o Joselito Oh Kelly, vem cá Uma salva de palmas Maravilhosa Maravilhosa Bem vinda Como é que é ter uma música sua assim Cantada por milhões e milhões e milhões de brasileiros Mas assim, cantada com... É tão diferente quando a pessoa canta com fé, né? Quando a pessoa canta acreditando no que está falando, né? Qual é essa sensação? Olha, só pode ter vinda do trono Só de... De Deus mesmo Uma canção que a gente nem esperava E cantada em todas as línguas Em todas as religiões Em todos os países Hits Só Deus pode fazer isso Amém Coisa linda Uma salva de palmas, gente Uma salva de palmas Gravada até em japonês, né? Que loucura isso Demais Você não pode ir embora sem a meia mionzeira, meu querido Vai levar aqui, ó Pra botar um estilo Você tá aí Eu vou pegar uma que vai combinar com a sua camisa aqui, ó Que que é isso? Rapaz, aqui nós temos variedades, ó Ó Aqui, ó Chique demais Obrigado Obrigado, meu parceiro Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Um grande abraço Tamo junto Obrigado pelo carinho Uma salva de palmas, senhoras e senhores Regis Danese no Caldeirão